É, meus amigos, já era de se esperar, quando surge, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Não Importa o Que Digam. Trouxe um vídeo da UOL, que daqui a pouco eu vou colocar pra vocês, mas o Palmeiras vetou, sim, a campanha da Mancha e o mosaico que seria feito pro jogo contra o Boca Juniors. Não sei o que a Mancha vai falar hoje, provavelmente vão fazer alguma atualização, enquanto eu tô gravando o vídeo ainda não fizeram. E a multa, porque muita gente vai vir com abre aspas, mas o Palmeiras só escolheu fazer o que é certo. Calma lá que não é bem por aí, tá? A gente já vai falar disso no vídeo. A 1xbet é parceira aqui do canal, rapaziada, se você ainda não conhece, a 1xbet é uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo, com cooperação em várias ligas tradicionais pelo mundo e alguns clubes também. Então conheça a 1xbet pelo link que tá aqui embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado, tá bom? Você tá ajudando aí o canal, conheça a 1xbet que vai ter Libertadores agora, tem jogo de Sul-Americana hoje, mais pra frente aí, quem sabe a final da Libertadores. Então conheça aí a 1xbet. Bom, por que eu falo que mais ou menos, né? O vídeo em questão é do texto, na verdade é um vídeo de complemento do texto que foi postado. O que a gente tem de atualizações hoje do Palmeiras perante a sua porta-voz maior, que é a presidente Leila Pereira. Ela continuou vetando os 30 de palestra, né? Existem os 300 de Esparta e nós temos os 30 de palestra. Os 30 de palestra são ali meia dúzia de conselheiros, na verdade, perto dos 30 conselheiros ali, que são, de certa forma, uma pequena oposição a algumas ideias da presidente Leila Pereira. Então a gente abre o dia com essa notícia, daqui a pouco eu coloco pra vocês, dela vetando novamente os ingressos desses torcedores aí, ou algo do tipo. A notícia falava algo do tipo que ela tava mantendo a postura da semana passada. Não mudou nada, depois eu mostro isso pra vocês. O vídeo em questão fala do seguinte, que o Palmeiras não aceitou a campanha. Vamos entender aqui, através do vídeo, deixando os devidos créditos aqui ao UOL, tá? E o Danilo Lavieri, quem não viu o texto, fica aí o vídeo. É vídeo rápido pra gente contextualizar e eu já mostro pra vocês aí também as duas notícias que abriram dia e que não é bem por aí, tá? Porque eu já vejo a desculpa da Leila. Gente, a gente só escolheu fazer o que é certo. Gente, não tamo aqui pra desrespeitar as regras da Comebol, entendeu? Entende? Nós somos um clube responsável e vamos fazer aquilo que é certo, entende? Porque não estamos aqui pra ser contra as regras de uma competição tão importante como a Comebol. Eu já tô até, eu consigo imaginar ela vindo a público em breve falando isso, mas vamos lá. O Palmeiras já decidiu que não vai topar a campanha feita pela sua torcida pra realização de um mosaico no jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors pela semifinal da Libertadores da América. O clube disse que vai cumprir o que a Comebol pede no seu regulamento. E sim, o regulamento da Comebol pede que não haja mosaico, pede que não seja feita a queima de fogos, nem sinalizadores, nem nada disso. Aí você vai me falar que, pô, o Olympia fez festa, o Boca Juniors fez festa, vocês devem ter visto. E isso é verdade, mas todos esses times foram punidos. Inclusive, o Olympia recebeu uma multa que ultrapassou os R$ 800 mil por incidentes como fogos de artifício, como objetos atirados em campo, pelo atraso do início do jogo. Tudo isso acaba prejudicando o clube financeiramente. E aí, pra compensar essa perda financeira, a torcida organizada chegou a divulgar um vídeo, a Mancha Verde. Quero fazer um primeiro abre aspas aqui, pedindo a tua opinião. Quem tá chegando no vídeo, pediu o like de vocês, que empurra aqui o conteúdo do canal. Passa aí no vídeo na íntegra também lá no canal da UOL. Passa lá no texto do Danilo Lavieri. Mas é uma questão. Essa multa aí que o Olympia teve que pagar, e a multa pra Comebol dos casos que estão acontecendo na arquibancada? Dos insultos que vocês sabem quais são? Tem alguma multa? Ou não tem? Aí não tem problema. Isso não tem problema. Fogos de artifício tem problema, sinalizadores tem problema, mosaico tem problema. Mosaico tem problema, papel tem problema, bandeira tem problema. Curioso, né? É o futebol. Futebol sempre ensinando, né? Divulgou um vídeo pedindo a arrecadação de dinheiro por meio de um Pix, pra ajudar o clube no pagamento desta multa, e o que foi recusado pela Leila Pereira. Inclusive, ela disse que o Palmeiras também teve parte de sua festa vetada pela Comebol. Bom, pessoal, o TV Mancha acabou de acabar. A gente lançou dentro do TV Mancha a campanha Libera o Mosaico. A Comebol veio todo nosso mosaico, mas ela tem a opção de pagar a multa para que o mosaico seja feito. Como outros times e as outras solicitas fizeram algo que não está dentro do regulamento da Comebol, mas com certeza pagava a multa, a gente também quer pagar a multa e fazer a festa quinta-feira diante do Boca Junts. Então, diretoria, Leila Pereira, faço um apelo a vocês. Libera o nosso mosaico. O mosaico já está pronto, já está feito. É tudo em prol do Palmeiras. Se a gente não fizer a festa agora, esquece, quinta-feira é quinta, agora ou mais nada. Temos que fazer agora para poder passar para a final da Libertadores. Então, queremos fazer a festa, já está tudo pronto, já está tudo pago, só tem para liberar o mosaico. Ah, Comebol vetou, mas o Palmeiras liberando lá, o choque liberando, a gente faz. Ah, vai ser notificado, vai ter que pagar a multa? Quem vai pagar a multa é a torcida. Bom, pois bem, rapaziada, não vai pagar a multa, pelo menos por hora é o que a gente tem de informação. E aí, o dia começa da seguinte forma, né? A gente tem a notícia das escalações, que são mantidas por hora, tá? Por hora, são mantidas as escalações. Só talvez vai mudar o posicionamento de um ou outro jogador. Só que a gente abre o dia com essa notícia aqui, ó. Foi a do começo do vídeo. Este é um dos conselheiros, tá? E ele disse o seguinte, dos conselheiros aí que tiveram os ingressos indisponíveis. Se quem sugeriu essa medida pensa que vamos desmobilizar ou tirar o pé da dividida, está redondamente enganado ou enganada. Vamos firmes no propósito de representar quem nos elegeu e os milhões de palmeirenses que não têm o direito a voz e voto na política da CEP. Pessoal, eu posso estar enganado, tá? Porque a gente pode se enganar com as pessoas. Dentre esses conselheiros opositores aí, esse cara me parece um cara de um propósito bem interessante a você, a você que está aqui avaliar. Tá? Então, pode seguir lá. Vai, Parmeira. Dá uma olhadinha. Ele é conselheiro da CEP por democracia e por um Palmeiras para todos. Ocupa palestra, ele é advogado, etc e tal. Quem quiser, veja. Ele tem postado algumas atualizações, inclusive ele estava aí postando também a campanha, que foi vetada. Tá? E eu vou falar para vocês, vou ser bem sincero com vocês, cara. O milagre do Abel vai ter que ser maior do que nunca. Sabe por quê? Porque quando você pega um clube que começa com uma série de medidas estranhas, né? Medidas que separam conselheiros que têm que apoiar incondicionalmente, de conselheiros que não apoiam incondicionalmente. Como essa diretoria olhou para os reforços esse ano. Como a presidente tem criado essa diferença com a torcida, seja organizada ou não. Porque hoje você sabe que tem muito torcedor que não é organizado, que não apoia necessariamente a Leila Pereira. Então, cara, o milagre do Abel na quinta-feira vai ter que ser maior. O que corre positivamente para nós? Cara, o Palmeiras é melhor que o Boca. Não acredito, tá? Que o Mosaico vai potencializar o Palmeiras vetar uma possível eliminação. Mas, cara, esse era o momento de criar uma unidade. Eu acho que se libera o Mosaico com uma organização do clube e a torcida, eu não acho que a gente ia ultrapassar. Não era o Mosaico que ia gerar um atraso para o jogo começar e gerar uma multa maior. Eu não acho que o Mosaico ia ser colocado para dentro de campo depois, num possível protesto. Eu não acho. Eu não acho. Mas me parece que a presidente tem algumas certezas, né? Perante a medida que ela tomou de distanciamento, justificando as ameaças e, se isso está acontecendo, não tem que acontecer. Mas, a quarta mulher mais poderosa do Brasil, financeiramente, obviamente falando, financeiramente falando, eu acho que ela tem tomado algumas medidas, até pela grana que tem, para quem vai gastar tanto com as piscinas. Sei que a Comebol vetou a festa do Palmeiras, mas, gente, é 50 mil. É 50 mil. Quanto que o jogo vai arrecadar? Quanto que foi gasto? Quantos milhões foram gastos no Tabata? Quantos milhões foram gastos no Tabata? E emprestar ele para o Catar? Aí pode. Aí é uma regra que vale. Então, rapaziada, eu queria muito saber a sua opinião. A minha, vocês estão cansados de saber. Eu não sinto que nós temos hoje uma representante que é a Leila Pereira, que a frase dela Penso no Palmeiras 24 horas. Serei procuradora de você, torcedor. Pode contar comigo? Será que pode mesmo? Será que o Abel pode contar com a Leila? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito aqui ainda, rapaziada, se inscreve aqui embaixo no canal, que se ajuda no crescimento. Deixa a sua opinião, tá? E hoje, provavelmente, ao vivo, depois do jogo de Sul-Americana, amanhã tem ao vivo, depois do jogo da Libertadores, que define o primeiro finalista. E, obviamente, na quinta-feira, pré e pós-jogo, conto com a participação de todos vocês. Um avante palestra, tamo junto. Até mais tarde e valeu.